Bom, saudações a todos, nós estamos aqui na FAE 360 graus e o tópico é sobre refluxo, é o Manuel Govão Neto, meu tópico é especificamente sobre tratamento endoscópico do refluxo, a gente escolheu o tema, que é a fundoplicatura endoscópica, que está nova aqui no nosso meio e basicamente a gente vai tratar refluxo com ela, é uma novidade, chegou ano passado no Brasil, está aprovada pelo FDA e a gente vê novamente a indicação, a prevalência do refluxo no mundo, existe com certeza espaço para tratamentos mais do que o tratamento convencional com inúbido de bombo de prótons e vejam que a cirurgia é o padrão ouro de controle de sintomas da doença do refluxo refratária e vamos ver até onde a endoscopia chegou com relação a esse padrão de cirurgia. Então a definição de refluxo, a gente sabe que a endoscopia é uma classificação C e D de Los Angeles ou barra de chistenose ou também uma pegametria positiva com exposição ácida total maior que 6 e nos casos de dúvida a realização de impedância pegametria em uso de inúbido de bombo de prótons. Uma coisa que a gente tem que levar em conta é o diagnóstico de hérnia tal, porque ele é importante, vocês vão ver, para a educação da fundoplicatura endoscópica e a gente vê que a manometria agora tem um papel importante nesse diagnóstico com a alta sensibilidade, principalmente se a gente adiciona aí a endoscopia. E a gente vê que a classificação de Lyon, Chicago, nos dá uma boa ideia do que a gente pode considerar hérnia tal com a, basicamente, a desconexão do esfíncton inferior do esôfago, da crura de afragmática, que a gente vê aí na parte inferior da tela mostrando claramente na manometria e resolução a hérnia tal. Porém, a endoscopia, às vezes, é bem questionada, você pode dar diagnóstico de hérnia tal ou não. O que a gente vê é que a endoscopia regular, que se faz normalmente com os pacientes do dia a dia, não deve ser a mesma que a gente faz no paciente em preparo de procedimento anti-refluxo e, principalmente, aprender a usar a classificação de RIO, que deve ser feita com endoscópio em posição de retrovisão e esperar pelo menos 5 a 10 minutos para ver se o hiato abre ou não. Então, a gente vê aí lá na direita embaixo, a classificação de 1 e 2, a classificação que indica mais a fundoplicatura endoscópica direta. E se for grau 3 e grau 4, a gente tem que pensar em não indicar a fundoplicatura endoscópica sozinha e adicionar aí um procedimento de correção da hérnia e a tal, que vem junto com isso aí. Normalmente, a gente está vendo aí em cima graus 1 e 2, em cima grau 1, e quando a gente vê para o grau 3, veja a correlação que tem com a hérnia e a tal. Porém, essa é uma endoscopia que tem que ser feita com tranquilidade e esperando aí o hiato abrir, e não aquela endoscopia de 5 minutos que se faz no dia a dia com os pacientes. Também aí as classificações da hérnia, desde o hiato aberto, de uma hérnia de deslizamento e até a hérnia para esofagiana, esse diagnóstico que a gente pode fazer por endoscopia. Entender que a gente tem mais ou menos duas válvulas naturais, válvulas entre aspas, né? Uma que são as link fibers e a estrutura juntamente com o ângulo de ríseis e a externa, que é o hiato em si, como a gente pode ver à direita, isso tem evoluído muito para a gente entender as barreiras anti-refluxo, isso aí. Bom, naquela endoscopia que a gente falou, olhando muito bem a parte do esôfago abdominal, que é quando o esôfago a gente vê o fundo aí flat e a gente vê com a retrovisão que a gente consegue ver realmente isso aí. E quando a gente compara com a confecção de válvulas distintas com endoscopia, com cirurgia. Bom, com relação ao tratamento da doença de reforço refratária, a cirurgia, como a gente disse, é o padrão ouro disso aí, e a fundoplicatura de Nissen aparece, então, como o indicado para a gente tratar esse tipo de paciente. Então, por quê? Porque ela, como a gente vê aí, o que é uma fundoplicatura de 360 graus, é gastroesofágica e ela atende todos esses requisitos que a gente quer no tratamento do refluxo. Ela reduz herniatais, ela repara herniatais, ela alonga o esôfago abdominal e a fundoplicatura, ela é realmente efetiva com relação a isso. Porém, não isenta de complicações a longo prazo e a gente vê com o passar do tempo, existe a possibilidade dessa válvula abrir, dessa válvula migrar, então, ela foi indiscutivelmente o melhor tratamento e o único tratamento para a refratariedade desse nível de eficácia, porém, hoje em dia, já se questionam algumas coisas das complicações a longo prazo. E as opções endoscópicas têm aparecido com isso, a gente tem várias aí na tela, uma delas que é o TIF, que é a fundoplicatura endoscópica e que tem se desenvolvido bastante com relação aos outros métodos em termos de eficácia disso aí. Então, para isso, a gente usa um equipamento que se chama Esofix, ele tem evoluído muito, mas olha o que a gente tem agora, não? A gente passa o endoscópio dentro do equipamento, via oral, o endoscópio vai guiar o aparelho, chegando no estômago, a gente vai retirar o aparelho, faz a retrovisão e vai realmente começar o procedimento. Então, a gente vai abrir o equipamento um pouco, tem um hélico que vai em direção à união esofogástica, mais ou menos aí a 12 horas, e a gente vai, com 11 horas e 1 hora, para delimitar a válvula, vocês vão ver no próximo vídeo, puxa para dentro e depois a gente vai disparar. Perdão, antes a gente vai aplicar vácuo no esôfago, vai dirigir em direção ao estômago, alongar o esôfago e então a gente dispara. São dois fasteners em forma de DH que vão juntar aí o estômago com o esôfago e a gente se faz aí de maneira rotatória, depois se abre, solta isso aí e vai rodando o equipamento. Então, você forma essa válvula, uma válvula parcial e que, com o tempo, a serosa com serosa, como a gente está vendo aí, ela vai fusionar e vai manter essa válvula no seu lugar. Então, é uma válvula parcial, efetiva, e vamos dar uma olhada como é realmente isso aí. Bom, aqui está o equipamento, não se começou agora, a gente começou agora em 2004, ele vem em evolução, agora a gente está nesse último, que é o XZ, e vejam como foi a evolução. A gente fazia uma válvula gastro-gástrica e ela foi subindo da esquerda para a direita até chegar no TIF 2.0, que vocês veem aí que realmente faz uma zona de alta pressão comparável com a zona de alta pressão não igual, mas comparável com a zona de alta pressão no início em termos da cobertura da fundoplicatura disso aí. Vejam à esquerda, a fundoplicatura endoscópica, à direita, a fundoplicatura laparoscópica, e vejam aí comparado o TIF 2.0 com o início, como a gente realmente conseguiu evoluir com essa técnica. Está aprovado no Brasil pela Anvisa, regulamentado, as indicações são pacientes de mais de 18 anos, com sintomas crônicos de doença do refluxo, refratários, que respondam à IBP, hérnia menor ou igual a 2 centímetros, isso aí, índice massa corporal menor ou igual a 35, e que sejam feitos por médicos treinados no método. Esses são os primeiros casos feitos aqui no Brasil, pela equipe da Endovida, a gente, o Eduardo Greco, o Tiago Souza, o Gustavo Quadros. Vocês estão vendo aí a margem endoscópica em retrovisão, a gente abre, lá de fora o equipamento, tem uma hélice que a gente vai buscar às 11 horas, a gente vai enganchar essa hélice, abre um pouco mais, puxa o tecido para dentro, ao ponto que a gente também recolhe o equipamento para dentro do esôfago, depois aplica o vácuo, desloca em direção ao estômago, vocês estão vendo aí, a gente está puxando, aí já está no nível de fechar, vai ser fechado esse J aí, comprime, a gente conecta no estômago, faz uma aspiração, dispara e aí a gente vai ver realmente os disparos ali formando a base, depois de aspirar, dispara e a gente vai às 11 horas e uma hora, a gente vai delimitar o tamanho da válvula. Vocês estão vendo aí, são três disparos de um lado, equivalente a seis desses fasteners, eu vou mostrar para vocês o quanto a gente consegue descer, né, para criar a válvula, aí está nesse círculo, dá para ver em azul, depois a gente vai aí para o outro lado, sai das 11 horas, vai então a uma hora, mesma coisa, vai enganchar o hélice, vai puxar tecido para dentro, puxa para dentro do estômago também, vê o J aí descendo, aí te roda de maneira contralateral, né, anti-horário, para delimitar realmente a válvula, aplica três suturas aí e depois a gente vai fazer o quê? Vai fazer a parte do meio, né, às três horas, às cinco horas ou onde estiver aí no meio, estão vendo direito a gente rodando para disparar e a válvula se formando em torno do equipamento, já alongando um pouco o estômago abdominal e as do meio são realmente para ganhar tamanho de válvula, vocês estão vendo, a gente está se dirigindo aí, 11 horas, uma hora, vamos às cinco horas, mais ou menos cinco, sete horas, a gente vai puxar mais ou às vezes só bota no meio, mas na realidade é o equipamento que vai ficar, vai se fechar em três horas, três, sete horas, cinco, sete horas, mas para ganhar realmente, aí vocês estão vendo, a gente vai ganhar tamanho de válvula agora há sete horas e são disparados mais dois esparos, quatro fasteners, ao todo são 20 fasteners da válvula tradicional, pode colocar mais se achar, tem mais para isso, e a gente está indo fazer aí a válvula, está quase terminando, vocês estão vendo, bem tranquilo, 30, 40 minutos, e no final, a válvula que é feita é essa aqui que a gente tem na tela, bem convincente no seu tamanho e os estudos têm mostrado que ela tem uma durabilidade adequada. Então, vamos ver, a altura dela, de onde ela se delimita e a parte do esôfago com os festeiros no esôfago e no estômago. Bom, em termos de resultados, tem vários estudos, alguns importantes como explicado na Gastroenterology, que é um estudo randomizado, mostrando que se comparado com o grupo Chan, que fez endoscopia, mas não fez o procedimento e foi randomizado para isso, você vê que a Heart End Point, como regurgitação disso aí, melhorou muito mais no grupo intervenção do que no grupo Chan, quando comparado. Também, o tempo de exposição ácida, ele desceu quase ao normal, mas de maneira bem acentuada, com a evolução da técnica, tem melhorado mais ainda esse tipo de resultado. Outro, que é um estudo randomizado de 5 anos, a gente vê do lado direito, que é o espaço para um paciente que o screening, depois tira o IBP, para eles terem realmente uma resposta mais limpa, vocês veem que piora o score de regurgitação e depois a intervenção cai e se mantém bem até 5 anos disso aí, com 86% dos pacientes sem regurgitação em 5 anos. 81% dos pacientes não usam mais o inindubilibondiprótonos, vejam tanto de estudos que foram feitos com relação a isso embaixo, 84% tem a esofagite cicatrizada ou pelo menos melhorado em 1 grau, 78% estão satisfeitos com os questionários de qualidade de vida com relação ao refluxo, em todos esses estudos avaliados aí, 81% significativamente melhoram a qualidade de vida também. Em termos de efeitos adversos severos, veja como caiu bastante, que é a evolução do tempo, 0,4, 89 casos em 22 mil e caindo muito com a evolução do equipamento. E as mais importantes que são as perfurações realmente caindo com o tempo disso aí. Então a gente vê que é seguro, que é efetivo e que pode ser até melhorado, porque quando a limitação de só usar em pacientes que não tem hernia tal, está caindo por terra porque você entra por laparoscopia, corrige a hernia tal, o FDA estendeu essa possibilidade, existe até um código equivalente a MB que o cirurgião recebe a parte dele, o endoscopista recebe a parte dele, milhares de casos deles estão sendo feitos, os estudos estão realmente melhorando com relação a isso, está saindo esse ano um grande estudo prospectivo randomizado que já anteciparam os resultados, são positivos, mas um desses estudos, que é um estudo observacional, mostra a melhora da percentagem de pacientes sem sintomas e regurgitação, bem comparável a quando você faz a cirurgia de fundopublicatura endolaparoscópica com correção da hernia tal, também disso aí, pacientes bastante satisfeitos, vejam como vai a evolução da curva em verde e uso de IBP, 63% usavam antes, 8% usam depois de 6 meses, já tem estudos agora de 1 ano, 2 anos e 3 anos mantendo a mesma situação e a gente pode usar também o equipamento para fazer hernia tal com comitante, só tratamento refluxo, tratamento de esofago de barra de citrato, barra de endoscopia e faz a fundoplicatura, cirurgia de Nissen que não está mais funcionando, você pode fazer por cima outra válvula disso aí, paciente com obesidade, você pode fazer um TIF e um Ziv gastrectomy, você pode fazer o TIF e uma gastroplastia endoscópica e até em casos de Ipoem com refluxo pode ser corrigido com essa técnica. Então é o que a gente queria apresentar para vocês e a gente vai estar na próxima sessão discutindo, respondendo os questionamentos. Muito obrigado.